Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre a Mi Band 6, que eu já comentei com ela, assim, bem rapidamente em alguns vídeos meus, e aí algumas pessoas me perguntaram como é que eu tô usando ela pra produtividade, né? Essa daqui é uma pulseira inteligente. Eu sempre fui uma pessoa que não gostava de usar relógio, nunca gostava de usar relógio, era um negócio que ficava preso no meu pulso, e geralmente era, tipo assim, um peso a mais pra eu carregar no meu pulso. Eu não uso muito acessório, eu não uso muito acessório, então me incomodava ter um relógio. Então sempre que eu ganhava algum de presente, eu raramente comprava relógio, mas eu ganhava algum de presente. Sempre que eu ganhava algum de presente, eu usava, tipo, meio que por uma semana e deixava de lado. Mas eu sentia, eu entendi esse apelo por um smartwatch, né? Um relógio inteligente. E a primeira coisa que eu fui descobrir quando eu decidi que eu precisava de um relógio ou de alguma coisa no meu pulso, foi descobrir a diferença entre relógio inteligente e pulseira inteligente. Porque são diferentes, tá? Esse aqui na verdade é um pulseira inteligente, não é um relógio inteligente. A diferença básica é que o relógio inteligente, ele é meio que um smartphone no seu pulso. Você pode entrar numa loja de aplicativos, baixar aplicativos, instalar coisas neles, eles geralmente são bem maiores e até bem mais pesados, porque realmente é como se fosse um mini smartphone no seu pulso. E as pulseiras inteligentes, elas são mais voltadas pra parte fitness, né? Pra parte de acompanhar exercício, passos diários e essas coisas. E eu queria um ajustamento pra isso. Eu comecei a fazer um acompanhamento mais regular das minhas atividades físicas. E eu gosto de fazer esse acompanhamento. Então, até nos meus vídeos em que eu mostro o meu sistema de produtividade, eu tenho uma parte onde eu acompanho quantos, se eu fiz exercício, quantos passos eu dei naquele dia. Que aí eu pegava pelo celular, geralmente. Mas aí, né, eu percebi que ter uma pulseira inteligente seria muito mais fácil pra fazer esse acompanhamento. E automático, porque eu não precisava estar olhando no meu celular toda noite na hora de fazer o meu registro diário. E aí foi quando eu descobri essa diferença. Eu fui pesquisar, tipo, qual era o melhor relógio inteligente pra mim. E aí eu achei essa diferença entre relógio inteligente e pulseira inteligente. O que eu queria era uma pulseira inteligente. Porque as funções que eu tava procurando era de pulseira inteligente. Seria legal ter um relógio inteligente? Seria muito. Mas as funcionalidades que ele me dá e o preço que ele me dá não compensam pra mim o peso que eu ia carregar no meu pulso, como eu falei pra vocês. Não gosto de carregar acessório. E se eu tivesse um relógio inteligente seria só porque é legal e porque eu conseguia instalar apps e que eu ia fazer teste com ele e coisa do tipo. Não seria exatamente porque eu precisava, porque eu realmente queria um. Era mais porque eu achei legal e eu ia querer um. Mas aí eu resolvi ficar no meu orçamento mesmo e dizer não, eu realmente preciso de uma pulseira inteligente. Eu quero acompanhar os meus batimentos cardíacos, eu quero acompanhar os passos que eu dou todos os dias, eu quero fazer um registro dos meus exercícios. E aí pesquisando entre todas as pulseiras inteligentes, eu vi muitas avaliações da Mi Band, né? Essa caixinha aqui é a Mi Band 6. Eu acho que eles lançaram uma 7 já, que não chama 7, eles chamaram de Mi Band Pro, alguma coisa assim, mas seria o que, seria equivalente à continuação dessa daqui. Mas na época essa daqui era a mais nova que eu comprei, que faz uns 6 meses. Foi em finalzinho ano passado, finalzinho em 2021. E por que eu escolhi ela? Primeira coisa que me atraiu dela, além das funcionalidades e de tudo que são ótimas, foi que toda avaliação, praticamente, que eu achava dela, o pessoal dizia que ela era extremamente leve. Extremamente leve é o ponto deles, às vezes, esquecerem que ela estava no pulso. E realmente é. E realmente funciona muito bem pra mim, já que, né, como eu falei, eu não gosto de ficar com uma coisa aqui no meu pulso, sei lá, apertando ou fazendo peso. Tem horas que eu esqueço, eu durmo com ela, eu tomo banho com ela, eu faço tudo com ela, e tem horas que eu não percebo que ela está aqui. a ponto de que, assim, de repente eu tiro ela, por exemplo, eu tomo banho, porque é mais fácil de limpar sem ela. Aí tiro ela e continuo na minha vida normal, porque ela não tem peso, então eu estar com ela, eu estar sem ela, às vezes eu nem sinto, e aí eu, quando eu percebo, eita, eu esqueci de pôr ela lá de volta. Ela é muito, 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 muito levinha. E foi isso que me atraiu nela, né? O formatozinho de pílula dela que faz com que ela seja, assim, super levinha. Ela deixa... Aqui vocês vão ver de cabeça pra baixo se eu ativava, né? Pronto, ela deixa... Ela tem as horas, ela tem as barrinhas que vão acompanhar quantos passos eu dei no dia, quantas calorias eu gastei, tem uma aqui que é o índice de atividade, e tem a de bateria que eu deixo também. E aí eu também deixo a parte de precisão do tempo, eu achei legal isso e pra mim tá ótimo, porque eu sei quando eu posso... quando é que eu preciso botar um guarda-chuva na bolsa ou não. e tem a de batimentos cardíacos logo na tela principal. Dá pra fazer customização na tela, vocês já sabem que eu adoro fazer customização, mas pra essa daqui, a tela principal, pra mim, foi muito mais produtiva, porque nessas telas padrões dela, tudo que eu clico é um link já pra aquele aplicativo. Então, se eu clicar nos passos, ele já vai pro resumo dos passos diários, dizendo, né, quanto que eu andei no dia, por quanto tempo, quantos passos foram aquilo, quantos quilômetros foram. Então, eu posso, no aplicativo, desabilitar algumas funções. O meu vai aparecer de cabeça pra baixo pra você, eu vou tirar, né, ficar mais fácil pra vocês verem. Então, ó, ela tá aqui, e aí, ó, quando eu passo pra... eu arrasto... Bora, minha filha. Aqui, ó, quando eu arrasto, ela abre o menuzinho de aplicativos. E aqui são todos os aplicativos dela. Os que eu tenho... Ups. Baguncei aqui. Pronto, voltei. Os que eu tenho aqui na tela principal, que são essas barrinhas que eu mostrei pra vocês, esses aí eu desabilitei na hora de botar esses aplicativos, né, dá pra você, no aplicativo do celular, que vem no manualzinho, você baixa, dá pra você habilitar ou desabilitar algum aplicativo. Esses eu desabilitei porque só de clicar nessa tela principal, nessas barrinhas ou nos ícones, eu já entro nelas. Então, eu tirei um monte da sobrecarga de iconezinhos que tinha lá, deixei só os que não tinham. E ela também tem, ó, se eu rodar pra cima e pra baixo, ela vai pra o menu de aplicativos. Agora, se eu vier pros lados, ela vai pra outros aplicativos, que são os atalhos. Então, os que eu coloquei no atalho, também eu tirei lá da grade de aplicativos. Então, eu fiz esse esquemazinho de produtividade pra ficar mais fácil de achar as coisas. Então, entre os aplicativos dela, eu tenho os modos de exercício, e aí eu editei os modos de exercício pra mostrar só os que eu costumo fazer, e aí um botãozinho Outros, no fundo, que aí eu posso acessar os outros também. Mas, a princípio, eu deixei os que eu faço, né, que é caminhada, yoga, indoor fitness, né, que seria, tipo, pra você fazer exercício dentro de casa ou dentro da academia. E deixei só os principais aí, né, tem também dança aqui. Também deixei ativado, ela tem um pomodoro dentro dela, um pomodoro exclusivo dentro dela. Deixei ele ativado e eu uso quase todo dia. Quando eu sinto que eu tô procrastinando, ativo o pomodoro e vou trabalhando conforme o pomodoro dela. Tem também timers e, né, relógios, stopwatch, computador de tempo, cronômetro, essas coisas tudo. Deixei alguns desses habilitados aqui nos meus atalhos. Tem o controle de música pro celular, porque ela fica conectada com o celular e aí eu posso ir passando a música direto daqui. Tem um de meditação, não é exatamente meditação, mas é de respiração. E aí ele vai contando e dando pequenas vibrações. Quando você tem que inspirar e expirar, é ótimo pra você relaxar. Ele faz acompanhamento de estresse, você pode acompanhar, e leitura de oxigenação do sangue também. Então, isso é legal. E aí, entre os aplicativos dela, também tem acompanhamento de sono. Pra mim, isso é ótimo. Outra coisa que eu acompanhava também era a quantidade de sono, né, o quanto de horas que eu dormia, e aí eu fazia a qualidade do meu sono. Ela calcula tudo isso automaticamente. O de estresse, que eu falei, tá aqui. Eu tô passando por eles. Tem alarme. Esse alarme, pra mim, foi uma mudança completa. Porque eu gosto de sempre deixar um alarme pra eu acordar na hora certa, manter a minha rotina certinha. Esse alarme dela, ela não tem som. Ela não toca nada. Ela faz uma vibração. E apesar de eu gostar de ter o alarme no meu celular pra me acordar, pra me manter certinha nos horários, eu não gosto de barulho. Isso é uma pessoa que odeia barulho. Odeia, odeia, odeia barulho. Então, isso era uma coisa que me incomodava. O barulho do despertador. Era necessário, mas me incomodava. E ela faz só uma dremidinha. Eu não sou uma pessoa que tem um sono extremamente pesado o tempo inteiro. E como o meu horário já é mais ou menos regradinho, quando chega ali na hora de manhãzinha, na hora de acordar, eu já tô num estado de sono que eu vou acordar com facilidade. Se, tipo, alguém mexer assim do lado ou se eu ouvi um barulhinho de tranquilo, um alarmezinho de nada. Então, só essa vibração consegue me acordar na hora certa, sem ter muito barulho, sem ser aquele negócio brusco. É uma vibração que realmente é muito mais agradável de acordar e pra mim funciona. Durante os primeiros meses que eu tava usando isso, eu sempre deixava o meu despertador no celular ativado pra uns 5 minutos depois do despertador desse daqui. 5 ou 10 minutos. Porque se acontecesse de eu estar muito cansada, de eu ter dormido um pouco mais tarde, não sei, às vezes, né? Ou de eu não ter me acostumado ainda, eu não sabia, né? Botava por precaução. E aí, ele tocava 10 minutos depois ou 5 minutos depois. Então, quando eu acordava com essa daqui, eu já vinha aqui e desligava esse alarme. Foi a minha segurança no começo. Funciona muito bem. Funciona tão bem que eu parei. Não tem mais alarme no meu celular. Não existe mais alarme no meu celular. Eu só uso a vibração dela aqui no meu pulso enquanto eu tô dormindo. Hoje é isso. E foi ótimo pra mim, pro jeito que eu gosto de acordar. Tá excelente. Ela tem notificações. Então, quando ela tá conectada aqui via Bluetooth, no celular, que fica conectada 100% do tempo no meu, ela me dá as notificações. Eu não ativo muitas notificações. Eu não ativo quase nenhuma notificação no meu celular porque é mais produtivo você não ter aquele negócio te distraindo. Mas as do calendário eu deixo e as do Notion, por exemplo, eu deixo. E aí, ela me mostra aqui também. Tá? Tando aí conectada com o celular, ela me mostra. Isso é ótimo. E ela tem um esquema de eventos, né? Que são lembrates. Você pode colocar meio que um mini calendário dentro dela onde você põe Ah, às 9 horas eu vou tomar café. Às 11 horas eu vou pro trabalho. Às 2 da tarde eu tenho uma reunião. Como eu já uso o calendário pra isso e ela já pega as notificações do celular e me avisa nela mesma, tirei ela aqui do pulso pra mostrar pra vocês, eu decidi usar esse mini calendário interno dela, né? Esses lembretes dela pra me lembrar de beber água. Então, eu botei vários lembretes de hora em hora pra ela me avisar. Opa, água, 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 água. E pra mim é ótimo. Primeiro, porque eu não tenho que ter um aplicativo extra só pra isso aqui. E segundo, porque é um aviso bem sutil. Ela treme aqui no meu braço e eu já lembro. Opa, já deve fazer uma hora que eu não bebo água. Ou já faz um tempo que eu não bebo água. E isso me ajudou a manter também esse meu... Minha rotina de beber água, tá? Então, essas são as formas com as quais eu tô usando ela. Sim, tá me ajudando a ser mais produtiva, principalmente na parte de saúde e de fitness. A minha produtividade fitness tá a vento e pulpa. E eu totalmente recomendo. Ela é levinha, ela é ótima, ela é perfeita. Eu não sei como é a 7 que eu falei pra vocês. Ela é maiorzinha, ela tem até uma tela quadradinha, bem maior. Mas essa daqui eu achei excelente, levíssima, perfeita, tá? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Como a minha Mi Band me deixou mais produtiva em certas áreas, como eu tô usando ela pra potencializar os meus dias. Eu espero ver você nos próximos vídeos. Comenta aqui embaixo se você tem uma, como é que você usa, se você vai usar algum dos truques que eu falei aqui. Se você tá pensando em uma pra uma, pra que que você vai usar. Dá a curtida, compartilha com os amigos e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá, mantém-se criativo.